Esse tipo de carrossel aqui está super em alta e eu vou te ensinar como fazer usando apenas o seu celular. Não é difícil, é muito simples, é só você seguir o passo a passo certinho que você também vai conseguir fazer. Os carrosséis é um excelente formato de conteúdo, caso você precise explicar algo de forma mais aprofundada e caso você também goste muito desse formato, ele dê muito certo pra você. Não é só vídeos que dão certo, carrosséis também dá certo, basta você saber fazer da forma certa e esse tipo, esse formato está muito em alta e é por isso que eu quero te ensinar pra você aproveitar. Se você é novo aqui no meu canal e ainda não é inscrito, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Por aqui eu falo tudo sobre produção de conteúdo e te convido a fazer parte. É só se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e é claro, deixar um like aí se você gostar desse vídeo que vai me ajudar demais. Agora sem mais enrolação, bora lá aprender como fazer esse tipo de carrossel. Pra fazer esse tipo de carrossel no iPhone é muito simples, basta você abrir a foto na sua galeria, clicar em editar nesse pincelzinho aqui em cima e vai aparecer aqui embaixo uma barrinha com várias opções. Você vai clicar no mais, texto e agora você vai escrever o que você quiser. Por exemplo, vamos supor que você quer um post de 3 dicas pra tirar fotos melhores. Eu posso escrever 3 dicas e aí você pode clicar em cima do texto aqui, você pode escolher a fonte, tem diversas fontes legais aqui. Você pode testar e ver qual você gosta mais. Eu gosto muito dessa zelvética. Mas tem muitas, eu vou colocar uma diferente aqui pra você ver. Por exemplo, essa aqui, ó. E aqui você consegue aumentar o tamanho também, tá vendo? Consegue mudar a cor. Vou colocar branco mesmo. Você consegue colocar em negrito, em itálico, sublinhado. Mas eu vou deixar normal, só que eu vou mudar a fonte. Vou tentar achar uma fonte aqui mais diferente. Vamos ver se tem uma fonte. Olha, essa aqui é muito bonitinha, ó. Bem aesthetic. Eu não sei o que eu queria deixar aqui, ó. Três dicas. Dou um ok. Clico novamente. Texto. Vou mudar aqui pra branco. Ou posso pegar o conta gotas e selecionar alguma cor da foto também. Achei super legal. Se você quiser, né? Vamos colocar aqui o amarelo. Diminui o tamanho, você que sabe. Clica em ok. E outra coisa legal que você pode fazer aqui, além de escrever aqui os textos, você pode desenhar na sua foto. E funciona da mesma forma. Você vai clicar aqui no pincel. Só que agora você vai fazer os desenhos à mão livre. Então, aqui tem vários tipos de pincéis, ó. Vou passar aqui pra você ver. Tem esse aqui mais fino. Tem esse aqui que é tipo um grafite, sabe? E você também pode fazer setas. Por exemplo, você clica em cima do pincel, ó. Escolhe o que você quer. Por exemplo, esse aqui eu gosto. Escolhe a espessura. A opacidade. E escolhe a cor. Vamos colocar aqui no branco. Que eu vou fazer uma setinha. E aí você pode fazer assim, ó. Só que aí você faz bonitinho, né? Eu tô fazendo aqui só pra você ver como que é, mas você vai fazer bonitinho. E aí você pode fazer vários desenhinhos na sua foto. Você pode dar um zoom, se você quiser, ó. E ir fazendo vários desenhinhos pra fazer um carrossel bem à sua cara mesmo. Então vai ficar desse jeito. Você faz aí. É super fácil. Depois é só clicar em OK. OK novamente. E já tá pronto. Você vai fazer isso com todas as imagens. Agora pra fazer no Android, a gente vai usar um aplicativo muito simples também, gratuito. Que é esse aplicativo aqui, Studio. Essa aqui é a página inicial do Studio. Você vai clicar no mais e você vai importar a foto que você vai editar. Depois de colocar aqui a foto, você consegue também escolher aqui o tamanho da sua foto. Mas eu vou deixar aqui no tamanho quadrado, normal do Instagram. Agora você vai clicar em texto. E você simplesmente vai escrever o que você quiser. No caso aqui eu vou escrever três dicas. Você consegue dar zoom, você consegue mexer aqui, ó. Você consegue curvar o texto. Eu acho isso muito legal aqui no Studio, ó. Você pode curvar o texto. E ir brincando com as cores, com as sombras. Então você consegue fazer muita coisa aqui. Aqui no Studio você tem mais possibilidade de editar a sua foto do que lá no editor de fotos do iPhone. E o Studio tem tanto para Android quanto para iPhone. Então você pode fazer tudo por aqui se você quiser. E aí você pode ir brincando. Para tirar. O Studio já tem várias fontes legais. Só que se você quiser fontes como essa aqui que eu estou usando, por exemplo, ó. Essa aqui é muito bonita. Eu vou deixar aqui na descrição o link do pack. Sua melhor fonte. Que tem fontes incríveis para você usar aqui no Studio. É só você clicar no link aqui na descrição. E aqui você consegue mudar a cor. Ó. Não se for que eu queira um rosinha. Um roxinho, né? Ou rosa. Você escolhe aí. Conforme a sua paleta. Aqui no Studio você não consegue fazer aqueles desenhos à mão livre. Mas você pode copiar e colar de algum outro aplicativo. Ou você pode salvar só o texto aqui. E você consegue também fazer os desenhos lá no editor de fotos. Do seu celular. Ou, né? Se o seu for iPhone. Você consegue fazer. Salvar a foto aqui. Só com o texto. E colocar os desenhos lá nos stories do Instagram. É só você abrir lá. E desenhar da forma que você quiser. Então aqui tem várias fontes. E você pode ir criando esse carrossel. De uma forma muito simples. Se você for fazer um carrossel com várias páginas. É só você arrastar para o lado. Que ele vai abrir outra página em branco. Você clica em editar. E aqui você pode colocar uma cor. E fazer um carrossel só com esse fundo sólido. Ou você clica nesse ícone aqui de página. Clica aqui nesse ícone de copiar. Que ele vai fazer várias páginas. E você clica. Substituir. E você seleciona outra imagem. E assim você vai mudando as imagens do carrossel. Faz o carrossel tudo de uma vez só. Depois clica aqui na setinha. Salvar. E você pode salvar só uma página. Ou salvar todas. E seu carrossel já está prontinho. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Se restou alguma dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Que eu vou te responder. Ou encaminhar lá no direct do Instagram. E caso você queira me seguir no Instagram. E nas minhas outras redes sociais. Conhecer um pouquinho dos meus produtos. Tudo isso vai estar aqui na descrição. No primeiro link. Tá bom? Ou no primeiro comentário fixado. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.